O mundo dos negócios está cada vez mais competitivo, isso a gente já sabe, e a demanda por profissionais qualificados é ainda maior. Por isso a gente apresenta mais uma opção para você, é o curso de especialização em controladoria e gestão tributária aqui da UPF. Professora Mirna me conta, por que esse profissional é tão importante? Bom, inicialmente porque as empresas precisam de informações confiáveis para tomar todas as decisões financeiras, de custos e principalmente na área tributária. E o curso então de controladoria, ele tem esse viés de fazer com que os alunos, que o profissional que saia desse curso entenda essas informações, interprete essas informações e auxilia então na empresa na gestão financeira, na área de custos que é muito carente e agora o tributário, porque a nossa tributação cada vez é maior, influencia, impacta sim o desempenho competitivo das empresas. E que conteúdos o pessoal vai poder explorar nessa posse? Bom, a gente trabalha com gestão financeira, com custos, com contabilidade societária, que também são informações para os usuários externos, e tem toda a parte de direito tributário, auditoria fiscal, planejamento tributário, que são essas disciplinas mais voltadas na área tributária, que é importante também para todos os tipos de empresas, inclusive as pequenas, aquelas que é feita a contabilidade, em escritórios essa parte tributária também é bem importante. Perfeito, Prô, muito obrigada. Bom, é isso aí, se você se interessou, fique atento aos prazos, as inscrições vão até o dia 18 de março. A gente espera você, até mais.